Esse foi o nosso show. Tchau, tchau. Ei, desenho acabou. Nem começamos ainda. Desculpe-me. Eu sempre me confundo. Você faz, vai. Certo. Esse foi o nosso show. Tchau, tchau. Não. Comece o desenho. Ah, tá bom. Comece o desenho. Essa foi boa? Foi. Maravilhosa. Maravilhosa. Numa distribuição Vox Filme. O Fantástico Mundo de Bob. A miséria adora companhia. Versão brasileira Alamo. Chegada. Eu sou o campeão. Viva! Daqui. Deixa eu ver. Tá bom. Tá muito bonito mesmo, Bob. É uma corrida de carros. Você gosta mesmo? Ah, gosto. Você é o melhor desenhista que eu conheço. Sabe, eu sou seu fã número um. E quem ir dormir lá em casa comigo, Bob? Vai ser divertido. Mas se eu for dormir na sua casa, onde você vai dormir? Ah, eu também vou dormir lá. Certo. Mas primeiro eu tenho que pedir pra minha mãe. Último anacodinho, Bob. Uau, você é o meu rei com seus sapatos azuis. Quando você canta, eu fico toda arrepiada. Oh, baby. Deixa eu laver seu selo de carta. Ah, vocês me pegaram. Sempre que eu ouço o rei, acabo perdendo todo o meu controle. Sabiam? Bem, o que eu posso fazer por esses dois rapazes? Leite em suco? Ah, que tal alguns belos e deliciosos bolinhos caseiros de ameixa fibrosa? Eles parecem deliciosos. Muito obrigado, mãe do Bob. Oh, que educado. De nada mesmo, querido. Bob? Obrigado, mãe. Ótia, olha o que eu tenho pra você. Olha. Bob. Mãe, eu posso te pedir uma coisa? Me pedir o quê, Bob? Será que eu posso ir dormir na casa do Gordon? Ele pode. Por favor, mãe do Bob. Nós seremos os meninos mais bem educados do mundo. Não é, Bob? Claro, Gordon. Por favor. Ah, vocês dois são tão lindinhos que eu não vou poder dizer não, sabiam? Opa! Então eu vou precisar do meu taco, do meu chapéu de cowboy, do meu globo, do meu travesseiro, do meu lápis, do meu osso TED, isso é tudo. Tchau, tchau, Roger. Ah! 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 Respira fundo, TED. Algum problema, Bob? Tio TED, a minha mala não quer fechar. Ah, sem problema. Ah, isso vale a pena. Sabe, Bob, tem algumas coisas que um cara tem que levar quando dorme fora. O quê? Ah? É, só no caso do carinha de cima do beliche molhar a cama. E toma, no caso de servir purê de legumes no jantar. E limpeço em tudo. Mas nem tudo é tão ruim, Bob. Também tem muita coisa boa. O quê? Você pode aprontar qualquer coisa na casa do outro garoto sem levar bronca nenhuma de ninguém, porque você não é filho deles. Oh, TED, por favor, não ponha essas ideias na cabeça do menino. Oh, mano, eu tava brincando. Você sabe que eu sou brincalhão? Fala pra ela, Bob. Ele é brincalhão. Esse é o meu Bob. Hora de cafuné. Hora de cafuné. Não falei? Ei, ei, meu senhor. Cadê o seu pijama? E o seu chinelo? Sua escova de dentes? Não tem lugar. Eu acho que posso achar algum. Se eu tirar o taco, o chapéu de cowboy, o seu globo, o seu travesseiro, o urso TED e o Webber. Oh, o Webber e o urso TED, mais mãe. Olha, Bob, você não precisa levar os dois. Vai ter que deixar um aqui em casa, sabia? Eu vou. Oh, você não pode partir, Bob. Não depois de tudo que vamos um para o outro. Desculpe-me, mas eu devo partir. Mas como fico eu, seu quarto, Tara? Eu já estou farto de tudo aqui. Eu quero ver se ainda restou algum charme e graça na vida. Você entende o que eu estou falando? Porque eu não. Mas se você for, para onde eu irei? O que eu farei? Francamente, meu urso TED, eu quero que você se... Bob, está na hora. Já estou indo, Tietec. Muito bem, tome cuidado, Bob. Está tudo aí, né? Comporte-se, hein? Ei, TED, obrigado por levar o Bob para a casa do Zula para nós. Muito obrigada, TED. Oh, sem problema, é no meu caminho. Agora, Bob, seja um bom menino e lembre-se de seus pipis e CS. Certo, mas e os TS, os LS e aí das suas bo S e os teus... Ei, pare com isso de uma vez, TED, por favor. Então vamos. Tchau, mãe. Tchau, querida, eu te amo. E lija com cuidado, TED. Já chegamos? Quase. Isso vai ser super divertido. Oh, claro, e vai mesmo. Contanto que a mãe do gorda não seja uma enorme e velha bruxa feia. Hã? Oh, você deve ser o Bob, o amiguinho do Gordon, não é? Oh, não, não eu. Eu sou o tio TED. Esse é o Bob. Diga olá, Bob. Oh, oh, olá. Sabe, Bob, o Gordon é um grande fã seu. Ele adora o seu jeito para desenhar. É, eu sou o seu fã número um. Venha. Ali é a cozinha onde eu derrubei o leite. E ali é a lavanderia onde eu levo minhas roupas sujas. E foi bem ali que eu vomitei no inverno passado. E foi ali que eu quebrei o grande abajur verde. O que é isso? Não toque nisso. É o alarme de ladrão. Tá, e o que é o alarme? Venha, vamos para o meu quarto. Poxa, o que tem aí dentro? Não entre aí. As crianças não podem entrar na sala de estar. Sozinhas. E o que acontece se a gente entrar? As coisas ficam bem feias. Quer ver? Não! Não, não! Não! Gordon Hula! Não esperava isso de você. Foi culpa do Bob. Ele quis entrar. Eu disse que não podia. Obrigada, Gordon. Nós temos regras nesta casa, meu jovem. Hoje as regras desta casa serão lidas por Herb Elevental da empresa Prince. Herb? Obrigado, Rita. Não corra com tesouras. Não coloque alfinetes na boca. Não aponte. Limpe seu prato. Lave atrás da orelha. Limpe os pés. Não brinque com a comida. Não ponha o dedo no nariz. Não jogue bola dentro de casa. Escove os dentes. Não coloque os pés nos móveis. Não use a toalha das visitas. Não durma com suas meias. Não brigue. Não fale. Não aposte. Não venda. Não bata. Não corra. Não erre. Arrume sua cama. E você irá se divertir muito. Agora podem ir. O último que chegar no meu quarto é um pinto molhado. Corra! Mas a sua mãe disse que... É o tio Lou. Gordon, quantas vezes eu preciso lhe dizer para não correr pela casa? Eu não estava correndo, tio Lou. Era o Bobby. Mas... Mas... Eu só estava correndo atrás dele para mandar ele parar de correr. Eu estou começando a achar esse negócio de dormir fora meio estranho. Menininho, nós temos regras nesta casa. E elas foram feitas para serem obedecidas. Sim, senhor. Agora vão me mandar para casa? Não, não. Ele vai se comportar. Eu prometo. Bem, está certo. Mas brinque inquietos. Oba! Oba! Eu não estou entendendo. Por que quer ligar para o seu pai e para a sua mãe? Porque eu queria ir para casa agora. Não pode! Venha. Desenhe um porco para mim. Um porco. Eu sou seu fã número um. Mas Gordon... Eu mandei desenhar. É... Mas esse daqui é o papel errado. Eu... Eu não posso desenhar nesse papel. Será que você pode... Pode me trazer um papel quadriculado? Esse é o papel errado. Não posso desenhar nesse. Qual é o problema, Gordon? Eu vou dizer qual é o problema. Eu saio do meu caminho por você. Eu falo que sou o seu maior fã. Convido para dormir aqui. E como você me agradece. Ah, eu vou buscar o seu papel, idiota. Mas é melhor você começar a se mostrar mais agradecido, seu... Moleque. Tenho que dar o fora daqui. Aposto que tem um telefone na cozinha. Eu atendo. Eu atendo. Oh, Daphne. Você é uma graça. Bob, eu já estou indo. Poxa vida. Sim, eu também sinto saudades, querida. Tchau. Aqui está o seu papel fresquinho. O que é isso, querida? Se não tivesse visto as marcas, poderia jurar que era um steak. Oh, Duro Ward. Você é tão burguês. Bom apetite, Bob. Eu acho que não gosto disso. Nesta casa, nós limpamos nossos pratos. Eu comi tudo. Tem alguma coisa errada com os seus legumes, Bob? Não é justo, Gordon. Isso não... Devia ter comido os seus legumes, Bob. Agora não vai ganhar sobremesa. Mas, senhora, rola. Regras são regras, Bob. Não! Não tem nenhuma regra contra isso? É melhor que vocês dois não estejam molhando o chão. Nunca irá escapar, Bob. Estão livres! Fique parado aí. O que pensa que está fazendo? Estou muito decepcionada com você, Bob. Mas eu não... Eu avisei ele, mãe. Mas ele não quis me ouvir. Você é um bom menino, Gordon. Agora limpem essa sujeira e vão para a cama. Me desculpe, Bob. Mas você sabe como é. Não, não sei. Mas acho que estou começando a descobrir. Ainda bem que está acordado, Bob. Eu não estou muito acordada. Eu só queria ir ao banheiro. Está certo. Mas use o banheiro noturno ou a mamãe vai ficar brava. Está aí. Onde é o banheiro noturno? Desça lá embaixo, vire à direita e é logo depois que você atravessar a luz verde. Obrigado, Gordon. Deixa a escada, vire à direita. Lá está. Me encrenquei de novo. Cadrão! Oh, meu Deus, piratas! Todos! O que está acontecendo? Eu cubro a ala a leste. E eu a oeste. Vamos! Vamos! Que serato, cuidado! Vejam! Dá para ver alguma coisa? Nada de estranho, não. Nada? Não, não, não. Ah, que pena. Eu queria entrar em ação. Quando eu penso nisso... O senhor Meeker, senhor Sluet. As suas ordens, madame? A toda hora. É. Pensamos que eram capachos. Oh, ladrões. Por que disse capachos? Capachos? Não. Não. Não, não, não. Não, foi um grande engano. Enorme. Mas se não tem ladrão nenhum, quem disparou o alarme? Foi o Bob. Prendam-no! É, é, me prendam. Eu fiz uma coisa terrível. Chamem os meus pais. Manilis, virem aqui me buscar. Hi, hi, hi. Vamos com calma, garotinho. Nós não vamos prender você. Não mesmo. Mas vocês precisam. É o seu trabalho. Será que deixamos passar dessa vez? Eu acho que só dessa vez. É, quem sabe agora. Ei, ei, você deve estar aprontando. Entendo, hein? Ora. Sabe, sabe? Isso me faz lembrar de mim. De mim também. Bom, fizemos o nosso trabalho. Vamos embora. É, eu gostaria muito, mas é que ele... Ele, ele... Bob, comporte-se agora. Ou da próxima vez vai se dar muito mal, mesmo não sendo meu filho. Lá se vai, a dica do tio Ted. Bob, desça aqui. Eu tenho os doces. Não posso. Eu tenho que me comportar. Tá legal. Então eu vou levar aí pra você. Ah, socorro! Eu tive um sonho horrível essa noite. Eu sonhei... Eu sonhei que estava na casa do Gordon e... Ah! Não foi um sonho! Pra mim chega. Eu vou pra casa. Gordon! Gordon! Tio Lu? Alguém em casa? Senhora Rula? Isso é brincadeira? Onde estão vocês? Esqueceram de mim. Só que foi na casa dos outros. Eu sou seu fã número um. Nós temos nossas regras. Não corram pela casa. Está encrencado, jovenzinho. Estou decepcionada com você. Foi ele. Foi ele. Eles esqueceram de mim. Oba! Oba! Ah! Tio Ted Eu disse que estaria aqui ao meio-dia O gordo não falou? Não, ele desapareceu É melhor fugir daqui enquanto dá Oh, esse não está bom Como assim desapareceram? Eles têm que estar em algum lugar por aqui Eles foram embora, eu olhei em todo lugar E na sala de estar? A sala de estar! Será horroroso, eu não posso nem olhar Pode abrir os olhos, Bob Bom dia, é um prazer revê-lo Passamos as manhãs de domingo na sala de estar Eu falei, mãe, mas ele não deu atenção E você, querido? Sabe, cavaleiro Nesta casa nós tiramos os sapatos Antes de entrar na sala de estar Sapatos? Tudo bem, são novos Além disso, precisamos ir Certo, Bob? Certo, Tio Ted Oh, meu, que porcaria Desculpa, hein? Ah, eu trouxe o Roger junto Ele está esperando lá fora Esse é meu Tio Ted E aí os móveis ficaram vivos E o abajur comeu a cadeira E depois o alarme do ladrão disparou E as luzes que ficaram girando eram brilhantes E eu acordei com dor assim em todo o meu cabelo Uau, eca! Foi mesmo E daí eles me molharam com pistolas E depois todo mundo desapareceu Parece que você se divertiu pra valer, Bob Hã? Esse filhote lindinho que eu tenho Não é super imaginativo Uhul! Alguém esqueceu uma coisa Oh, entra, senhora Hula Você não quer dizer obrigado, senhora Hula, Bob? Obrigado, senhora Hula Não, sou eu que lhe agradeço Por quê? Por ter sido o único menino A passar a noite toda com o Gordon É porque eu sou seu fã número um Oh, ele não é uma gracinha Ideia Ideia Por que o Gordon não fica aqui esta noite? Você gostaria, Bob? Oh, sim, claro Agora ele está nas minhas mãos Ei, Bob, quer dormir na minha casa hoje? Eu durmo na sua casa todo dia Eu moro com você Eu sei Certo, boa noite Boa noite Durma bem Mas não será com ninguém Bons sonhos Com fadas e gnomos Já chega Mas não beija Vá dormir já Sem piar Agora Fora! Tá bom, manda os créditos Eu vou continuar falando Depois eles acabam cortando Não, não, não Amém.